O evento foi na escola Antônia Moura Muniz e reuniu centenas de crianças que se divertiram com as atividades propostas durante o evento. Eu gostei daquele negócio que tem lá na quadra. Ah, o planetário? E você? Eu gostei da mesma coisa que ela. Foi muito legal aquela montanha russa. Sério mesmo? E você? Eu estou gostando muito e gostei do algodão doce e da pipoca. O algodão doce e a pipoca está bem gostoso? Está. Está jóia. Deixa eu falar aqui, parabéns para vocês crianças, porque essa festa é para vocês, está bom? Está. Dá um tchauzinho lá para a câmara. Tchau. O evento contou com diversas atividades que envolveram as crianças que aproveitaram ao máximo. A diretora Luciana Ruiz destacou que o evento ajuda no entretenimento e na formação. Todo ano a gente promove na Semana da Criança brincadeiras, eventos para eles. E esse ano a gente está promovendo em parceria com o Rotarate. E a gente percebe que há sempre um envolvimento muito ativo deles, né? Sim, eles estão participando bastante, ficaram bastante entusiasmados durante a semana quando a gente divulgou o evento. Hoje a gente pode perceber aí pela presença maciça dos alunos e também de pais, né? Dos profissionais da escola que também estão participando e abraçaram com carinho esse evento. Durante a recriação teve festival de pipas e dinâmicas no pátio e quadra da escola, com envolvimento de membros do Rotarate e Rotary. Oscar Toso e Márcio Paim se fantasiaram para chamar a atenção das crianças. Dentro das muitas ações que o Rotary faz, a gente faz esse momento de descontração com a sociedade. No dia das crianças, a gente participa desse evento aqui junto com a família Rotária. Cada ano em um bairro. Começou no bairro São José Operário, Palmiteira, Padre do Ilho e hoje está sendo agraciado o módulo 6. A gente vê hoje pessoas, inclusive vocês, junto com a gente aqui da mídia, trazendo um pouco de criança para criança, né? E nada melhor do que a gente se expressar como criança quando está atendendo eles. Então é uma forma da gente trazer para a criançada uma criança que existe dentro da gente. A Prefeitura levou para o evento a Biblioteca Ambulante, através do projeto Criança Feliz. O secretário de Junto de Cultura, Adriano de Souza, explicou como funciona o projeto. É uma biblioteca que está circulando por todas as festividades do Dia das Crianças, que nós somos convidados. A gente está participando. Além disso, outros tipos de eventos, sempre que nós somos convidados, a biblioteca faz questão de estar presente com atividade de colorir, atividade de leitura, distribuição gratuita de livros. Que a gente entende que nessas oportunidades em que a criança está feliz, em que a criança está buscando algo para se divertir, talvez o livro possa ser uma oportunidade para que ele desperte o interesse pela leitura. Na quadra de esportes, o que chamou a atenção das crianças foi o planetário levado para o local pelo IFMT de Juína. O professor Marcelo Henrique falou sobre o equipamento. É um experimento fenomenal, mais de R$ 106 mil de investimento, e a gente poder trazer para a comunidade e oferecer para as crianças, no Dia das Crianças, algo assim, realmente, eles ficam encantados. A gente está exibindo dois vídeos, um que fala sobre o sistema solar e o outro que é um vídeo de uma montanha russa virtual em três dimensões. A gente tem aí, no caso, uma projeção de 360 graus, um projetor, mais de R$ 70 mil o valor desse projetor. Então, assim, realmente é algo que encanta eles e encanta o mundo dessas crianças. Militares do Corpo de Bombeiros da 14ª Companhia Independente de Bombeiros Militares foram convidados e também tiveram um papel importante a oferecer orientações sobre cuidados e procedimentos simples que podem ajudar em situações de incêndios. Trouxemos alguns materiais nossos para estar expondo para a criançada e também fazendo uma brincadeira com eles, desafiando eles a identificar esses materiais dentro da fumaça. A gente criou um meio ambiente com fumaça de festa para a criança estar lá dentro e identificar esse material. E também algumas brincadeiras, como pular saco e também um circuito, onde um grupo de crianças vai fazer um determinado número de provas. Mais rápido vai estar tendo um prêmio surpresa. É uma atividade recreativa, mas que pode ser também aproveitada, como vocês estão fazendo, para se passar algumas situações educativas. Sim, a gente está aproveitando uma brincadeira para passar uma noção básica do que se pode fazer em casa. De uma certa forma, a gente está realizando um trabalho de prevenção aqui para estar levando mais segurança para a casa dessa criança. Com uma brincadeira, ela aprende, por exemplo, como estar lidando com um bodjão de gás na sua casa. Ah, pegou fogo e um bodjão de gás em casa, o que eu faço? Ela vai estar aprendendo uma brincadeira o que fazer. Por fim, a presidente do Rotaract, Rosilene Alba, relatou como foi a articulação para que o evento pudesse acontecer. Segundo ela, além dos patrocinadores, houve o empenho da família Rotária. Dizer que foi fácil não foi não, mas graças à nossa equipe do Rotaract, graças aos parceiros Rotar e ASR, e também àqueles colaboradores que estevem presentes em nos auxiliar nesse projeto, graças aos patrocinadores, se não fossem esses patrocínios, a gente não conseguiria fazer com tanto sucesso. Então, eu tenho mais que agradecer à população que se fez toda presente, às crianças que aqui estão muito felizes, e nós mais felizes ainda, que todos estão gostando.